Pois é, e os pesquisadores ainda investigam como tem sido esse impacto, mas é claro que a saúde mental de grande parte da população está sendo afetada. Angústia, preocupação e tristeza, por exemplo, são sentimentos comuns nesse tempo, mas como manter a saúde mental e como identificar se existe algum problema mais grave? Para falar sobre isso, a gente recebe o psiquiatra Marcelo Rodrigues. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Pois é, Marcelo, tempos difíceis para todo mundo, né? Esses sentimentos aí, angústia, medo, ansiedade, até que ponto eles são comuns? Como que a gente sabe se a gente está num nível aceitável assim? Então, esses momentos de profunda incerteza, né? Uns não sabem se terão que se alimentar amanhã, o que comer, outros não sabem se terão emprego daqui a uma semana, outros preocupados com seus parentes, seus entes queridos que estão no grupo de risco, outros preocupados mesmo em morrer, achando que é uma ameaça muito grande para a sua saúde. Então, esse tempo de incerteza, essa grande incerteza que a gente está vivendo gera uma ansiedade em geral, né? É natural que as pessoas evoluam com alguma pequena quantidade de ansiedade, né? É normal, o ser humano foi feito para isso, até para tomar os cuidados necessários, né? Para não desenvolver a doença, né? Ou até a forma grave da doença. E quem está também sem nenhuma ansiedade, sem nenhum cuidado, também pode estar com algum problema mental. Quer dizer, tem que não se cuidar tanto, né? E pode transmitir para outras pessoas. Então, a gente tem que ter grande cuidado com a nossa higiene, higiene pessoal e ambiental, né? E a ansiedade é natural nesse momento. O problema é deixar ela passar para o nível de doença, né? E a gente vai falar mais sobre isso. E como que a gente sabe, né? Que está passando para esse nível de doença? Tem algum sinal mais claro, alguma coisa que a gente pode observar em nós ou em quem vive com a gente também? Pronto, em geral, quem está em home office, por exemplo, pode notar uma queda da produtividade no trabalho, Você pode notar pensamentos intrusivos, né? Sobre a questão da doença, será que eu vou morrer? Será que o meu parente vai morrer, meu ente querido? Você pode notar algumas compulsões, né? Que pode se desenvolver, até alimentares, vou descontar aquela ansiedade no alimento, né? Atrapalhando o sono, prejudicando as relações interpessoais em casa, a gente tem visto um aumento na violência doméstica, inclusive, né? Então, quando passa do natural, aí realmente é necessária uma intervenção, pode ser psicoterapia ou realmente médica, né? Nesse momento, um atendimento online pode funcionar com o profissional de saúde? Maravilhoso! Os psicoterapeutas, psicólogos já são permitidos há algum tempo, né? Realizar esse atendimento online e agora os médicos também estão permitidos nesse momento aí de crise, né? De corona, justamente para evitar o contato, né? Ter que ir no consultório, se deslocar e para ajudar a maior parte das pessoas, né? Então, como a gente sabe que vai aumentar, de fato, tanto descompensação de transtornos mentais em quem já tem, quanto o desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente quem tem componente familiar, mas até nos que não tem componente familiar para doenças, né? E tem alguma coisa que pode ser feita para prevenir algum tipo de rotina, algum tipo de cuidado para não entrar, né? Com certeza! Nossos colegas até falaram, assim, antes de mim. O grande problema é o seguinte, nós estamos nos afastando de fatores protetores da saúde mental. E são eles, né? Ter uma rotina, falamos da rotina do sono aí, né? Ter uma rotina, você praticar atividade física de forma regular, né? Você ter o contato social, né? O homem é um animal social, a gente é feito para ter esse contato que a gente está tendo aqui. Isso traz bem-estar para nós, para a maioria das pessoas. Tem uma fé, né? Muitos precisam de frequentar a igreja, frequentar o seu templo, frequentar algum ambiente religioso toda semana para se sentirem bem, né? Para terem aquele aconchego. E hoje a gente está afastado de quase todos os elementos que protegem a saúde mental. Isso tende a agravar, né? A precipitar doenças psiquiátricas e nesse momento a gente pode, a gente tem que mitigar um pouquinho essa parte ruim que a quarentena nos trouxe, né? E aí, por exemplo, né? Para quem precisa muito do contato social, manter esse contato virtualmente, no caso da fé, tentar assistir os cultos, as missas de forma online, pode ser bom também? É maravilhoso, né? A tecnologia vem a nosso favor nesse momento. Maravilhoso. A gente fica preocupado, nesse caso, com os mais idosos, muitos não tão versados nas tecnologias que nós temos hoje, né? E aí não frequentam o WhatsApp, como a gente faz, não participam de lives e etc. que estavam acontecendo aí. Então, ele é um grupo que provavelmente vai permanecer em contenção por mais tempo. Quando formos liberar, vamos liberar os jovens saudáveis, né? Para se imunizarem e estarem bem. Os idosos provavelmente vão permanecer em isolamento por mais tempo. Isso me preocupa. Por quê? Nos Estados Unidos já temos uma prevalência de 25% de idosos abandonados pela família. A gente nota nesse grupo quanto aumenta de gravidade, agravamento de doenças já pré-existentes, cardiovasculares e outras coisas. Aumenta a mortalidade, inclusive aumento da chance de demência, né? Então, a gente não pode deixar nossos idosos sozinhos nesse momento. Mesmo que se abra a contenção, os idosos vão ficar por mais tempo, né? São grupos de risco. E a gente precisa participar com eles. Tendo uma ótima higiene ambiental, a gente pode frequentar, inclusive, a casa deles sem passar a doença. No segundo momento, né? Sim. Marcelo, com relação ao transtorno obsessivo compulsivo, né? Muita gente tem aquele chamado TOC, às vezes é até de lavar a mão. Pode se desenvolver com mais força nesse momento? Pode se agravar? Com toda certeza pode se agravar. Especialmente, a gente fala em temas, né? Então, muitos pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, eles tendem a ir por temas, né? Então, inclusive, sexual pode ter. Mas, nesse momento, o TOC nos preocupa, que é desses rituais de limpeza, muito frequente nesse grupo, né? De lavar a mão, higienizar com álcool e tudo mais, isso tem que intensificar nesse momento. Fora isso, também tem um tema em relação a dano. De ele ficar preocupado em ser mais suscetível a desenvolver uma doença grave. E ficar preocupado, inclusive, com os parentes, com o medo irracional, já que a doença não tem uma alta letalidade. Mas o medo irracional pode tomar conta dele. Esses pensamentos intrusivos podem vir e causar um grande adoecimento mental. É um grande sofrimento mental nesse momento. E que só piora as coisas, né, Marcelo? Só piora as coisas. Obrigada pelas dicas, pela entrevista. Obrigada. Obrigada. Obrigada.